Meu nome é Alfeu, sou de Curitiba, capital do Paraná. Acho sim que o aquecimento global só vai ser resolvido com a participação dos grandes que assinaram o projeto de Kyoto e muitos ainda estão soltando a emissão de gás na atmosfera e provocando continuamente o aquecimento global. O derretimento das geleiras, a provocação de incêndios na Austrália, o próprio desaparecimento de algumas espécies nativas do nosso país, nós estamos perdendo e ninguém vê isso, ninguém consegue enxergar isso, ninguém consegue conciliar este pensamento poxa, eu sou grande, eu também tenho que participar, o meu país precisa de crescimento, os menores também precisam de crescimento, mas vamos crescer juntos com um pensamento globalizado mas também pensando nós mesmos, nós pessoas.